O que é o Jugu agora? É pra toda vida que ninguém corta mais. É mesmo, é. É, não, não corta não. Mamãe, eu tô com medo, eu vou fazer rápido. Jugu, manda um alô pro seu pai. Manda um alô pro seu pai, ele vai ver isso aqui hoje ainda. E tá aqui demais.